Um vizinho da família de Pericles foi preso por envolvimento no roubo ao cantor na semana passada. Apesar da proximidade, a polícia garante que esse vizinho não sabia que o veículo roubado era do artista. Rua onde Pericles foi rendido e teve o veículo de meio milhão de reais levado, agora tem um morador a menos. A polícia prendeu o vizinho da família do cantor, suspeito de envolvimento no crime. Os suspeitos não sabiam que o dono do veículo era o artista e com a repercussão do caso resolveram se livrar do carro branco. O tio dele pôs o carro à venda até para despistar a polícia, só que a gente acabou justamente por esse carro, nós acabamos chegando até ele. O assalto aconteceu há exatamente uma semana. Assim que saiu da casa da mãe ao lado da esposa e da filha, o cantor Pericles foi rendido. Ele entregou a chave do veículo, levantou os braços e até fechou a porta do carro. Ele ainda ajuda o criminoso a dar partida no veículo que ficou com o rastreador ligado. Foi isso que fez com que a polícia chegasse até um desmanche na zona leste de São Paulo, a menos de dois quilômetros do local do crime. Além do carro de Pericles, os policiais encontraram peças de outros veículos. Alguns homens correram pelos fundos e conseguiram escapar. Entre eles estava o vizinho preso agora. O veículo está aqui apreendido com a gente, o que tira todas as dúvidas sobre autoria ou não, a gente já está certo que ele foi o autor. As investigações continuam para prender o criminoso que rendeu Pericles e fugiu dirigindo o carro do cantor. A polícia tem pistas e acredita que ele faça parte de uma quadrilha especializada em veículos de alto padrão e desmanche. Apesar do susto, o cantor Pericles não cancelou a agenda de shows e no mesmo dia tocou em São Paulo. Apesar do susto, o cantor Pericles não cancelou a agenda de shows e no mesmo dia tocou em vão para prender o início da cidade. Apesar do susto, o cantor Pericles não cancelou a agenda de shows e no mesmo dia tocou em português.